Aê, aê, aê! Oh! Oh! Afasta, tem que afastar que acho que tá aí, afasta! Aí, agora você, aê! Uh! Iron Maiden! Vamo lá! Oque! Olha! Que bocheirinha! Olha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aán. 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 Eiffelance! Cállás! Én cálen! Én cálen! Análen! In the stars, with the Dalvatore, who live in the heart. As this table, table's bare, in the rapid devastation to stand. Through the end of the day. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?